Eu cheguei no centro taoísta achando que, sei lá, que eu não tinha mais jeito para o meu caso, porque eu estava há dois meses com uma dor horrível, eu estava afetando muito o meu emocional, então eu estava deprimida, eu não conseguia comer, eu estava 3 quilos mais magra do que o peso normal que eu sempre tive. E tudo isso desencadeou, hoje eu sei, cada vez mais com o treino eu também vou entendendo, que foi por um processo muito grande de estresse, de ansiedade, de coisas ruins, interações ruins que eu tive com algumas pessoas, e que isso foi alimentando, eu fui alimentando essas coisas, até que o meu físico começou a gritar, só que eu não tinha uma doença orgânica, então eu fui em vários médicos, fiz mil exames, os médicos riam da minha cara, porque eles achavam que eu estava ficando louca, estava com dor e não tinha nada. Pode falar para o pessoal, onde estava a dor? Então, a dor, ela ficava, assim, eu ainda sinto um pouco, mas de vez em quando, muito pouco. E é no lado direito da barriga, para o lado direito do ovário também, assim, a pelve, né? Isso. E aí, eu tomei muito, tomei vários alopáticos, eu fiz muitos exames, exames muito desconfortáveis, que eu nunca imaginei que eu fosse precisar fazer. E aí, eu cheguei, assim, no centro taoísta, tipo, o que viera, pensando, o que viera é lucro, né? Porque eu já tô tão pra lá de Bagdá, que aí o Tsai falou várias coisas que eu nunca imaginei que pudesse ser. Então, uma das coisas foi a fraqueza dos rins. E aí, ele bateu, né, nas minhas costas e eu senti uma dor absurda, que é uma coisa que hoje em dia eu não sinto mais, essa dor absurda nas costas e essa sensibilidade nos rins estava prejudicando muito essa parte da frente. Então, foi muito, assim, eu agradeço muito, porque eu acho que se eu não tivesse chegado no centro taoísta, eu não sei como eu estaria agora, no meio dessa pandemia, com muita dor, assim, eu estaria muito mal agora. Daí, você começou com o tratamento de acupuntura, que deu resultado. E como que foi essa parte do treino de ti com meditação, tá te ajudando nesse sentido? Eu sinto que tá complementando. Porque só a acupuntura, eu sentia muita oscilação. Então, com o ti com, eu sinto que a oscilação, ela tá cada vez diminuindo. E aí, eu tô conseguindo equilibrar e ter uma união mesmo das duas coisas no meu corpo. E eu tô percebendo dia a dia essa união. De menos oscilação, cada vez mais menos oscilação. E é claro, não é uma coisa, assim, rápida, né? Cada dia um grão de menos oscilação. Exato, exato. Muito bom, muito bom, tá?